Foi sem querer Como dói a solidão, não, 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 não Agora estou sozinho precisando de você E você E você não está por perto pra poder me ajudar A estrada dessa vida está difícil sem você E você não está por perto pra poder me ajudar Hoje eu estou arrependida do que fiz Venho te pedir perdão, perdoa a paixão Ai, meu coração, tão solitário sem você Estou ardente de paixão Agora estou sozinha precisando de você E você não está por perto pra poder me ajudar Cadê você? A estrada dessa vida está difícil sem você Cadê você? E você não está por perto pra poder me ajudar Oh 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 Está por perto pra poder me ajudar